E aí, galera, meu nome é Arten Opari e essa é a minha irmã, Stacia. Pra que vocês foram ter essa aberração? O nosso pai é a cabeça da família. É isso que a nossa mãe diz. Todo mundo me ama porque eu sou cheio de charme. Exibido demais. Eu desejo... Um elefante. Esses fósforos fazem os sonhos virarem realidade. Eu não tenho limites. Eu posso fazer o que eu quiser. Você é um sonhador solitário, incompreendido por todos os outros. Quem é você? Eu preciso guardar o segredo desses fósforos. Eles não devem ser usados para realizar desejos aleatórios. Nós estamos em perigo. Um estranho entrou nesse mundo e o está reinventando. Eu estou com medo, Arten. Eu estou pronto para me despedir de todos os outros mundos. Mas desse não. Vamos! Você é incrível, Arten. Eu sei o que você vai dizer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e todo esse blá, blá, blá. Mas eu estou bem. Não se preocupem. Guardem esse discurso para perdedores como o Homem-Aranha. Você já sonhou em voar? Eu estou voando! Todos os sistemas estão prontos. É isso aí, Arten. Você é seu mentiroso. Meu filhinho lindo. Legal. Pequenos Mágicos. Tchau. Tchau.